O que aconteceu com o Roda Viva comigo não foi novo, o novo foi a reação. Eu sou submetida àquilo há 14 anos, eu e todas as mulheres que ocupam o espaço público. Se a gente está aqui agora, são 7 da noite, o Lula está dentro de um quadrado preso em Curitiba. Deve estar uns 4 graus em Curitiba, se está 9 em São Paulo, certo? Ele está lá. É sobre isso que a gente tem que falar, qual foi o crime dele? Evidente que o conjunto dos trabalhadores sofrerão com a diminuição ou congelamento dos investimentos em equipamentos públicos. Mas eu desconheço um homem que tenha perdido o trabalho por falta de creche ou por ficar no posto esperando ficha para ser atendido pelo médico do SUS. Eu prometo que eu vou transformar o Brasil no Brasil, que já seria uma coisa maravilhosa para o Brasil, ser o Brasil, para a menção, porque o Brasil é extraordinário, né? Mesmo eu sabendo da relevância de eu ser a única candidata mulher de um campo que denuncia a um golpe que foi construído de forma misógina, e mesmo eu sabendo que a reação, a denúncia desse golpe foi uma reação, sobretudo, das mulheres na base da sociedade, que esse golpe e esse projeto antinacional, as saídas para a crise dessa turma punem, sobretudo, as mulheres. Mesmo com isso, mesmo com isso, né, para mim a questão, não sei o que está difícil. Água? Alto! No volume! Eu desliguei, filha, viu? Não vai dar. Só pior. Então, acho que essa é uma boa caracterização de diferenciação, porque nós sempre tivemos críticas, mas nós sempre tivemos a exata dimensão do que nós estávamos construindo com o Lula e com o Dilma e das enormes adversidades da política brasileira para que aquilo fosse construído, ou seja, nós não tínhamos idealismo de que os deputados, que o Congresso era muito diferente do que era. O que significa isso? Nós, desde 2003, por exemplo, apontamos críticas muito duras à macroeconomia e à política macroeconômica adotada por Lula. Nós criticávamos e já abordávamos o tema dos juros, nós já abordávamos o tema do câmbio, já dizíamos que isso era estruturante para uma política de industrialização, nós apontávamos o tema da reforma da política como um tema central para que outras reformas fossem conduzidas, nós apresentamos no meio do governo, se não me equivoco, no nosso 13º Congresso do Partido há quatro anos, portanto, um novo projeto de desenvolvimento para o país baseado num conjunto de reformas que passavam pela reforma tributária. Então, nós tínhamos críticas, mas nós sempre soubemos a relevância do ciclo de Lula e da necessidade dele ser continuado com Dilma. Acho que o golpe deixou isso claro para o conjunto da população. Uma das maiores provas é que novos atores políticos que engrossavam a crítica àqueles governos passaram a se somar nas iniciativas de defesa, inclusive, das vitórias que nós tivemos naquele período. Pois bem, diante disso, o que acontece na nossa caracterização ao impeachment, o impeachment sem crime de responsabilidade, o que nós chamamos de golpe, golpe parlamentar, as caracterizações variam, mas nós, do PCdoB, caracterizamos como golpe e, a partir disso, na nossa interpretação, abre-se um novo ciclo político e esse processo eleitoral é um processo de debate sobre o que nós fizemos juntos no passado, mas também de construção de perspectivas para que o Brasil enfrente essa crise. Quer dizer, basta dizer o que nós fizemos, defender o que nós fizemos e denunciar ao golpe, para nós, do PCdoB, não. Esses são elementos estruturantes para a gente posicionar a política, mas há também a necessidade de refletir um conjunto de saídas para essa crise. E nós acreditamos que, diante desse novo ciclo político aberto, a minha candidatura é absolutamente ilegítima, inclusive pela lealdade e fidelidade que tivemos no último ciclo com o Lula e com o Dilma. Eu acho que o problema sempre é qual o projeto. Por quê? Porque quando nós temos clareza de qual o projeto, nós uniremos e nos distanciaremos de partidos e de movimentos, de organizações, porque a política não se dá só a partir dos partidos, de interesses, como diria o Brizola, nós nos aproximamos e nos afastamos de interesses a partir do projeto que nós temos para o país. E quando a gente tem clareza de qual é o projeto, isso passa a ser absolutamente natural. Então, para mim, o próximo ciclo, e é isso que está em jogo, porque nós estamos diante de uma eleição que vai definir quais os rumos que o Brasil vai tomar ou quais as decisões que o nosso povo vai tomar e depositar em alguém para que a gente enfrente essa crise política e econômica. Então, esse novo ciclo, né? Ele será marcado por qual projeto? Eu defendo que seja um projeto nacional de desenvolvimento. Quem é o adversário central desse projeto? É o rentismo. Então, portanto, esse é o veio, digamos assim, que nos separará ou que criará adversários em todos os ambientes da sociedade, inclusive no Congresso. Os representantes disso, né? Do capital especulativo, do rentismo, do dinheiro ocioso, do dinheiro que não é investido na produção. Qual é o projeto? É um projeto de desenvolvimento com valorização do trabalho. Quem é aliado disso? É aliado quem coloca em primeiro lugar os interesses do povo brasileiro. Existe como gerar emprego de qualidade sem nós pensarmos um papel estratégico para a indústria? Para mim, não existe. Qual o caminho a ser percorrido sem uma indústria? Indústria tradicional e indústria 4.0, né? Nem só uma e nem só outra, porque alguns caem em ilusões fáceis. A etapa de desenvolvimento do Brasil requer que a gente pense sobre as duas. Existe como pensar em salário bom para o povo sem pensar nisso? Existe como a gente pensar nisso de forma sólida, sem tecermos críticas a erros que cometemos, como por exemplo, a ausência de contrapartidas nos investimentos do BNDES ou de contrapartidas mais claras, mais nítidas, mais vinculadas a um projeto de país. Então, para mim, as alianças e as não alianças se dão em torno disso. E eu tenho provas de que isso pode nos levar a êxitos. Por quê? Porque eu fui deputada por 8 anos e fui deputada no segundo governo do presidente Lula. E vi que com o projeto sólido, nós, por exemplo, aprovamos o maior orçamento para ciência, tecnologia e inovação da história do país em 2013. Com o projeto sólido, nós garantimos o dobro de vagas em universidades federais com o REUNE. Com o projeto sólido, nós garantimos as 10 milhões de moradias do Minha Casa e Minha Vida, as construídas pelos bancos públicos e pelo movimento social. Com o projeto sólido, com legitimidade, com autoridade política e com clareza de rumo, nós garantimos Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios e Petrobras públicas. Garantimos Eletrobras públicas. Pública, né? Tem gente que acha que isso era irrelevante. Está aí os interesses quando o outro projeto é claro, é nítido. Com o projeto claro, nós garantimos que o centro de pesquisas da Petrobras encontrasse o pré-sal. E garantimos mais do que isso no primeiro governo da Dilma, mesmo já com o Eduardo Cunha absolutamente empoderado. E eu estava lá, vi esse empoderamento acontecer. Mas nós garantimos, mesmo nesse processo, vejam, com mobilização do movimento social, porque muitas forças políticas relevantes eram contrárias, nós garantimos o investimento do fundo para a educação. Então, o que eu quero dizer? Olha, o projeto, a mobilização social, esse exemplo do fundo do pré-sal para a educação, foi exatamente isso, foi o povo que quis, UNE, UBIS e CNTE. Eram as forças mobilizadas dentro do Congresso. O movimento social intenso é possível transformar. Acho que nós temos dois exemplos recentes da relevância de uma triangulação disso, da força política, da legitimidade, autoridade e projeto que o presidente representa num sistema como o nosso, inclusive do ponto de vista de enfrentamento de outros interesses, mesmo mediáticos, porque quando o presidente decide falar com o povo, os intermediários são obrigados a transmitir aquela mensagem também. Lembre-se do Lula com a marolinha, foram obrigados a dizer que ele dizia que era uma marolinha e isso tinha impacto na economia. Então, para além disso, acho que o caso do Uruguai, com o tema da redução da maioridade penal, que foi pouquíssimo abordado no Brasil, e o tema da Argentina com a legalização do aborto, a primeira etapa vencida no Congresso, para além dos debates em si, que são dois temas de alta intensidade, de alta polêmica, nos mostram que é também um caminho, o caminho de nós aprofundarmos a consciência da população com instrumentos de participação, e que é possível termos vitórias com isso, seja nos congressos conservadores, caso argentino, povo na rua, Congresso conservador, vitória, seja no caso uruguaio, congresso dividido, plebiscito e povo conscientizado, fazendo escolhas dentro de um rumo progressista. Primeiro, a minha interpretação da realidade é que o próximo governo necessariamente será um governo de reformas mais profundas, porque a realidade internacional e nacional é distinta do que nós vivemos no passado. Eu só não me apego, mesmo que elas sejam mais simpáticas, a interpretações simplistas do que o Lula e Dilma fizeram, porque senão a gente quer se abraçar com eles na hora boa da foto e quer não compreender que as vitórias foram construídas em cima dessas contradições, que elas foram reais, elas também garantiram, isso não se... Certo? Então, portanto, os limites dos avanços fazem parte de um mesmo processo que já está no passado, correto? Ele já é uma fotografia. Não dá para defender o ProUni e esquecer que aquilo ali foi resultado de uma concepção determinada. Então, acho que é muito fácil, muito fácil e é errado, e talvez seja mentira do ponto de vista histórico, dizer que o único problema ou que o problema principal foram as alianças. Talvez seja mais complexo interpretar e ter coragem de dizer que o nosso projeto tinha limites. Certo? E que talvez esses limites tenham sido expressos de forma gritante também, ou de forma visível no último período. Então, voltando à resposta, eu acredito que o próximo ciclo será um ciclo de reformas, diante de uma conjuntura em que é impossível fazer com que todos ganhem, porque o nosso ciclo, o ciclo Lula e Dilma, ele é um ciclo em que nós todos ganharam, digamos assim. Então, será preciso enfrentar interesses. Como é que a gente recompõe os gastos públicos no Brasil? Já que esse é um dos temas centrais, existem duas interpretações que são diametralmente opostas, e eu me alinho àqueles que defendem a tese de que a capacidade de investimento do Estado é central para a retomada do crescimento da economia, sem esse ajuste fiscal que diminui investimentos públicos. Certo? Na minha interpretação, um dos caminhos, não o único, mas um dos caminhos é a reforma tributária. Certo? Então, isso fará com que a gente enfrente os multimilionários brasileiros. Quantos por cento do povo eles são? São mil? Chegam a um? Tu entende? Então, quanto mesmo isso representa? Para mim, é muito pouco. Existe como a gente pensar, tu usaste um termo, né, da burguesia nacional, mas existe como a gente pensar num setor produtivo nacional, que tenha, tu falaste algumas contradições, ah, fecha a indústria, mas ao mesmo tempo eles aderem a esse caminho. Mas, quando a gente tem um país que pratica juros, como juros brasileiro, existe como pensar um setor produtivo que não seja contaminado pelo capital especulativo? Não existe. Então, também é preciso compreender que as medidas adotadas movimentarão ou não determinados setores. Apenas o que eu quero dizer é que me parece que o caminho mais fácil é responsabilizar sempre o tamanho da aliança e não o projeto. E eu não acredito que nós sairemos da crise sem um projeto de desenvolvimento sustentado por uma frente ampla. Também é fácil dizer, e acho que é simplismo, né, dizer que frente ampla é uma coligação ampla. Não. No caso uruguaio, frente ampla é o nome de uma coligação ampla de partidos. Mas, numa democracia nova e complexa como a brasileira, para mim, frente ampla é uma aliança entre partidos, mas é, sobretudo, entre setores sociais que têm interesse nesse projeto de desenvolvimento. Por isso que eu citei o caso argentino e uruguaio de mobilização social. Porque o nosso maior partido do Brasil tem 18% no ápice. PT e PMDB tiveram 18% do Congresso. Então, é uma estrutura multipartidária. Como que a gente constrói maioria se não for socialmente, se não for de fora para dentro com a sociedade dialogando com o Congresso. E esse projeto que eu tento representar nessa eleição, na minha interpretação, dialoga com a maioria do povo brasileiro e com a maioria dos interesses nossos. Hoje, desse projeto, fazem parte quatro candidaturas. a nossa, a do Lula, a do Ciro e a do Boulos, que foram as quatro candidaturas que, junto ou unitariamente, a partir dos partidos, a partir dos partidos é cacofônico, mas a partir das escolas, das fundações dos partidos, formalizaram ou estabeleceram um programa mínimo de saídas para a crise, ao qual nós chamamos de projeto nacional, novo projeto nacional de desenvolvimento. Então, do ponto de vista do espectro partidário do Brasil e das candidaturas postas, são essas quatro que têm ideias razoavelmente comuns, embora não sejam todas idênticas, senão nós já estaríamos unidos numa só candidatura, que expressam isso. Hoje é isso. Estou falando do ponto de vista dos partidos. Na sociedade é muito maior do que isso. Eu acho que se a gente estabelece um diálogo franco com o povo brasileiro sobre o nosso conjunto de reformas, então, se a gente consegue, muitos, né, tirar o pé, botar o pé no barro, tirar o pé dos gabinetes, como a gente fala, e conversar com o povo sobre o real significado da reforma tributária, se a gente consegue falar sobre o real significado da reforma da mídia, se a gente consegue falar sobre o real significado da reforma urbana, quantos por cento não adere a isso? Mas do ponto de vista do espectro partidário das candidaturas colocadas, embora alguns gostem de dizer que são três, na minha interpretação, são quatro, os que são signatários dessa carta compromisso que nós chamamos de programa mínimo. Quando o PCdoB fez a conversa comigo para eu ser candidata, talvez eu tenha me colocado uma meta, assim, pessoal, diante de uma candidatura que é absolutamente coletiva e de um partido que tem uma tradição muito coletiva, né, como é o PCdoB, e diante do ineditismo de representar o meu partido que desde a década de 40 não tinha uma candidatura. Então, tem muitas coisas históricas, muitas coisas que todas as gerações de militante veem representadas na candidatura, mas eu me lancei um desafio, né, por isso eu digo pessoal, assim, que era o desafio de conseguir mostrar que a pauta das mulheres, assim como a pauta dos negros e das negras, né, mas a pauta das mulheres é uma pauta que tem relação com a minha vida e com a minha militância, não era algo menor e não era algo do que pejorativamente chamam de identitário, né, como se tivesse relação apenas com a nossa sub-representação, que é real, e com o impacto da sub-representação na qualidade da democracia, o que também é real. Então, todo o esforço que a gente faz é de convergir ou de mostrar que não existe projeto de desenvolvimento sem povo, né, e que o povo brasileiro são os negros e as negras e são as mulheres, e que a desigualdade brasileira se estrutura a partir das questões de gênero e de raça, ou seja, que esses temas não são temas superficiais ou supérfluos para compreender como o Brasil se desenvolverá e quais as razões pelas quais nós não enfrentamos a desigualdade brasileira. Por que eu estou falando isso, Laura? Porque eu acho que existe, eu acredito que existe um conjunto de ações, né, algumas no campo do simbolismo, do simbólico, como a Dilma fazia questão ou comprar a briga e ser chamada por presidenta, né, para mostrar a nossa invisibilidade, para mostrar a baixa qualidade da nossa democracia com relação à representatividade da sociedade, mas existe também um debate sobre o fato de nós mulheres não sermos todas iguais. Então, de um lado, é evidente que os esforços para aumentar a visibilidade e a participação de todas as mulheres com quaisquer ideologias, né, no conjunto de espaços é uma luta legítima. Só que esse é o feminismo liberal. Certo? Então, é óbvio que a lei de cotas é uma lei extraordinária e que fazer com que os partidos se invistam em mulheres é importante porque tem mulher de direita, né, e tem mulher de esquerda e nunca tem mulher de direita representada. Por quê? Então, como é que é isso? Tem negro de direita e negro de esquerda, né, não é chapada a sociedade, as mulheres não são chapadas, os negros e as negras não são chapados. Só que a minha interessa enfrentar essa, esse tema da desigualdade brasileira. Então, quais as mulheres são submetidas a essa desigualdade e quais os caminhos? Então, isso é uma preliminar, né, do nosso posicionamento político. Por isso, na minha interpretação, a gente precisa compreender que esse boom de movimento de mulheres não ocorre agora a troco de nada. Ocorre porque a gente vive há uma década uma crise severa e que os caminhos que são adotados pelo capital para enfrentar a crise são caminhos que punem aos trabalhadores e às trabalhadoras, mas que punem de forma especial as mulheres. A crise e as saídas para a crise que eles propõem punem mais as mulheres do que aos homens. A crise é mais cruel com as mulheres do que com os homens. Certo? Então, diminuir o Estado a partir da emenda constitucional 95 é igual para mulheres e para homens trabalhadores? Evidente que o conjunto dos trabalhadores sofrerão com a diminuição ou congelamento dos investimentos em equipamentos públicos. Mas eu desconheço um homem que tenha perdido o trabalho por falta de creche ou por ficar no posto esperando ficha para ser atendido pelo médico do SUS. Certo? Então, na vida real, a estrutura de cuidados da sociedade, não o cuidado afetivo, o cuidado obrigatório, levar e buscar na escola, ficar responsável quando falta o professor, cuidar no turno inverso que é desassistido, garantir a consulta da saúde, o leito. Esses cuidados da sociedade, eles cabem a nós. E se o Estado não assume essa responsabilidade pela estrutura de cuidados, são as mulheres as punidas. A reforma trabalhista, ela é igual com mulheres e com homens, com a CLT, com o legislado sendo superior ao negociado, metade das mulheres que pariram no Brasil no último período, não conseguiram voltar ao trabalho depois da licença maternidade, com estabilidade. Certo? Então, como é que é igual? É igual ser trabalhador na crise, tem desemprego igual. Mas não é igual submeter uma mulher que já era mais desempregada, com estabilidade, com pleno emprego do que os homens, a essa situação. então é preciso compreender que esse projeto geral, ele precisa perceber o impacto de cada uma das medidas para que as mulheres tenham condições de igualdade na sociedade com os homens. Vê o tema da indústria. A gente, olha, a necessidade do Brasil retomar a atividade industrial, os patamares são iguais a 47, ok, nós somos metade da sociedade, nós somos mulheres. De cada mil jovens brasileiros, só 22 optam na universidade por carreiras vinculadas a essa ciência mais dura, a ciência e tecnologia mais dura, mais tradicional. Desses 22, 7 são mulheres, é 30%. Mas no topo das carreiras científicas dessas áreas, nós somos só 7%. Nós somos a maior parte das mestrandas, doutorandas e a menor parte das bolsistas. Então, existirá como nós termos uma atividade industrial de longo prazo, não de curto, um bunzinho, uma recuperaçãozinha, de longo prazo, se as mulheres não estiverem dentro da ciência? Então, é preciso compreender que, para além de temas que estruturam as políticas públicas com recorte de gênero, como é o caso da legalização do aborto e como é o tema da estruturação das redes de proteção às mulheres vítimas de violência, todo o desenvolvimento brasileiro precisa passar pela questão de gênero, como precisa passar pela questão racial. Porque, eu sempre digo, eu ouvi isso de alguém e achei extraordinário, que era assim, se o Brasil, se uma parte da sociedade não adere à ideia de que é preciso salvar a vida de 40 mil jovens negros que morrem por ano pela ideia que é a minha, de que todos nós nascemos iguais e temos direito à mesma dignidade humana, a gente pode pensar em quanto país a gente tem o direito de abrir mão deles. O que me disse um amigo meu, judeu conservador, falou assim, olha só, em Israel a gente não pode abrir mão de ter general gay no exército, a gente precisa de todo mundo. Certo? Por quê? Porque eu não posso, a gente pode abrir mão de 40 mil jovens que morrem por ano para o Brasil, é justo com o Brasil, quem não é justo com eles é óbvio, desde a minha concepção de mundo e de vida. Mas quem não é solidário que pense no Brasil. Então, ou a gente enfrentará isso a partir de uma reforma de segurança com o nosso olhar, ou eles seguirão dizendo que o tema de segurança será enfrentado matando mais e mais e mais jovens que casualmente as balas, como dizem, o movimento negro sempre tem GPS. sempre é endereçado com o mesmo perfil, jovem, negro, de periferia. Então, ou a gente percebe isso na estruturação da desigualdade e enfrenta, ou o nosso desenvolvimento não será sustentável. Eu acho que essa, talvez, essas questões sejam as grandes diferenças, que não são diferenças, são acréscimos, talvez, não sei como falar do ponto de vista mais sociológico, a teoria desenvolvimentista da década de 70, né? A gente tem uma corrente de pensamento extraordinária, né? Cujas bases, para mim, são a base do nosso pensamento sobre o desenvolvimento nacional, mas que não conjugam essas duas questões, que são questões importantes, gênero e raça na origem da desigualdade e, portanto, no centro do projeto. Se o centro do projeto de desenvolvimento é combater a desigualdade, e se a raiz, se a desigualdade se estrutura a partir disso, isso tem que estar no centro do projeto e não na periferia. eu não sei se eu entendi direito, tanto tu me perdoa se a minha resposta soar um pouco grosseira. Não, é que talvez eu possa soar grosseira e já me alertaram que o que eu acho que é, que eu acho que é, assim, só uma rigidez gauchesca é grosseria, então eu vou pedir desculpa antes de eu falar, mas eu acho que a tua, a tua pergunta, ela já expressa um pouco de incompreensão sobre o que nós mulheres somos submetidas, né? A tua pergunta, ela soa como a resposta que um amigo meu, candidato a presidente, entendeu a dar que me faltou coragem para enfrentá-los, entende? E eu não acho que esse seja o meu lugar de fala, né? Aliás, para nós mulheres só restam dois personagens na interpretação de uma parte expressiva da sociedade e, sobretudo, daqueles que reproduzem o machismo, ou é a ideia de que nós somos pacatas ou de que nós somos histéricas. Para mim, só existiam esses dois personagens para vestir ali, né? Eu não acho que eu tenha vestido nenhum dos dois, porque eu não sou nem pacata e nem histérica. A maior parte de nós não é nem pacata e nem histérica, né? Então, assim, eu acho que eu fiz isso o tempo inteiro naquele programa. Eu falei do Bolsonaro, eu falei dos interesses, eu falei que eles não me deixavam responder, falei que eles gostavam mais de falar do que eu, né? Então, são as coisas que demarcariam isso naquele contexto, né? Dentro de algo que eu acho que o que acontece ali, eu podia ter falado sobre a valorização da TV pública no dia que tinha extinto a fundação do meu Estado, quer dizer, num debate de alta complexidade, eu poderia defender as fundações públicas atacando o Roda Viva, será? Ou eu estaria botando lenha na fogueira da extinção das fundações? Então, são debates de alta complexidade que, com as práticas de man-terrupting, de ser interrompida, são difíceis de serem feitas. Eu nem sei se uma parte das pessoas que criticaram a minha postura compreenderam algumas perguntas de densidade filosófica que foram feitas, como o tema de democracia em si ou não em si, que é um tema do debate do comunismo internacional italiano. Eu pensava assim na hora de responder, quantas pessoas sabem que o PC italiano fez esse debate na década de 70, sabe? Talvez os comunistas não saibam que isso aconteceu. É um debate super... eu sei porque eu fui em sociais, porque eu sou militante há 20 anos do PCdoB, tu entende? Então, assim, um, eu não tenho idealismo com a imprensa, nem por um lado e nem por outro, tu entende? Por exemplo, eu me irrito, eu sou jornalista, e eu me irrito quando eu vejo dirigente de esquerda mandar bater em jornalista que é pião. É como eu chegar numa multinacional aqui na esquina e dar uma surra no caixa. O pião é pião. É pião aqui? É pião na imprensa? Pião é pião. Certo? Então, eu não tenho nem idealismo de achar, nem ilusão de classe, como a gente fala tecnicamente, e nem a ideia de que ali só existem inimigos, adversários, existem jornalistas que trabalham nos grandes veículos. Não existe? Vocês não conhecem? Eu conheço alguns, algumas. Então, assim, desculpa, eu acho só que a tua pergunta ela sai de um lugar que é o lugar que eu poderia ter agido diferente, né? E eu quero te dizer que se eu tivesse agido diferente hoje a gente estaria falando sobre o meu histerismo. Sempre haverá uma interpretação sobre como as mulheres reagem às circunstâncias assim. Era isso com a Dilma. Quando a Dilma dizia ela era despreparada e ela era o quê? A grosseira, a mal amada e a histérica. Então, o problema não está nisso, o problema não está em nós. O problema está na prática que acontece conosco e acontece conosco quando nós somos de esquerda. Eu sugiro que vocês busquem o cruzamento só de gênero no Roda Viva e quando é gênero e classe, né? Comparem os números de interrupção a mim e a Marina e vocês terão a resposta sobre isso. Dois, eu acho que esses espaços são espaços para apresentar ideias, certo? Para a sociedade sobre tudo isso porque se não aproveita os canhões para falar com o povo sobre o que é de interesse de debate com o povo, tu faz uma política demarcatória e eu sinceramente, não é o caso da Gendira diante do golpe porque ali era o golpe acontecendo, né? Então, falar com o povo sobre o golpe era o prioritário. mas eu não gosto de política demarcatória porque ela me ajuda a fazer eu ficar bonitinha a fazer eu ganhar likes na internet mas o povo está se ferrando a gente precisa ganhar eleição ou seja, eu poderia falar ai seus M vocês estão aqui fazendo man interrupting man explaining gaspiling vamos falar sobre isso? Poderia ia ser massa mas eu estava tentando falar sobre a reforma trabalhista eu estava tentando falar sobre a necessidade de nós nos unirmos eu estava tentando falar que o Lula é inocente eu preciso falar sobre isso são poucos os espaços que nós temos para falar vocês entendem? Então, isso tem que priorizar são escolhas e para mim as minhas escolhas passam menos pela construção do meu personagem e mais pela urgência que eu vejo em que o nosso campo vença as eleições e interrompa a destruição do Brasil assim, eu pelo menos eu vejo isso em mim vejo em outros militantes vejo em muita gente do nosso campo eu tenho essa sensação assim, né? de que a gente precisa falar com o povo que serão quatro anos dessa turma falar com o povo que todas as noites a gente está aqui agora são sete da noite e o Lula está dentro de um quadrado preso em Curitiba deve estar uns quatro graus em Curitiba se está nove em São Paulo certo? deve estar lá é sobre isso que a gente tem que falar qual foi o crime dele entende? então assim sim, são espaços também de demarcação o problema das mulheres não é demarcar ou não demarcar é anterior a isso né? mas eu priorizo falar sobre coisas que para mim são as mais urgentes e agora as mais urgentes passam por unidade passam por projeto passam pela inocência do Lula e passam pela denúncia do que é o Temer e não o Temer o projeto que ele representa porque senão os outros passam de lombo liso e aí ele fica como o ruinzinho da história e o projeto dele como algo viável na boca de um Bolsonaro de um Alckmin de um Henrique Meirelles de um Álvaro Dias enfim desse conjunto de gente aí duas questões hoje o cenário eleitoral tem o Lula como primeiro lugar certo? então assim essa decisão da justiça ao tempo que ela se dará e como ela se dará ela é objeto de disputa política do PT porque ele é o candidato do PT e da sociedade que defende que o povo tenha direito de fazer a escolha com relação ao seu próximo presidente e eu acho que eles estão em lançóis muito piores do que os nossos quem é o segundo nome deles? é o Alckmin? que não decola? pinto com quartas asas quando nasce para não voar do galinheiro vocês sabem que faz isso? é horrível quem é o outro nome deles? é o Henrique Meirelles que está abaixo de mim na eleição mesmo estando a vida inteira ou uma parte expressiva da vida ocupando espaços no governo que agora tenta dizer que é lulista que foi ministro Lula quer dizer quem é mesmo que vai encarnar o projeto do Temer? porque o Temer é uma unanimidade ninguém quer ele ninguém do povo defende isso então eu acho que eles estão primeiro o Lula é candidato em primeiro lugar segundo eles estão em péssimos lançóis o projeto deles é inviável eles tiveram dois anos de golpe eles estão destruindo o Brasil eles disseram eles disseram e uma parte do povo sabe disso eles não diziam que a Dilma era corrupta eles diziam que ela tinha que sair porque a economia é mal uma parte grande do povo não acha que a Dilma era lado ele dizia assim existe crise e a partir do discurso misógino essa mulher é incapaz de nos tirar da crise então vamos botar esses caras e o que eles fizeram? eles agudizaram a crise eles aumentaram 3 milhões no número de desempregados eles fizeram reforma trabalhista eles venderam então na vida real quem é o corpo que vai pegar esse fantasma do governo Temer eles têm esse problema acho que essas são as duas questões centrais mas existe uma preliminar nós do PCdoB fizemos e fazemos todos os esforços para aumentar para que existisse uma saída conjunta para o nosso campo todos inclusive chegando ao limite do gesto maior que eu poderia fazer quer dizer nós somos quatro se o problema sou eu eu deixo de ser candata porque virtualmente existem dois espaços numa chapa é isso virtualmente existe o presidente o vice então ok regra são quatro fiquem três decidam entre vocês como eu disse antes a minha preocupação não é em botar no meu currículo que eu sou candata presidente ou algo que é mais relevante que eu sou a única mulher candata do nosso campo depois de um golpe misógino em que a reação foi sobretudo das mulheres diante de uma crise que pune sobretudo as mulheres porque como eu disse antes mesmo a questão de gênero é submetida a um projeto de país não me adianta fazer um discurso demarcatório sobre isso se a gente não interromper um projeto de destruição do Brasil então mesmo diante disso tudo pra mim o centro era ampliação da nossa unidade só que quando quatro não três não querem quatro não dançam né então então assim só o que eu estava dizendo é que pra além disso de eu achar que né o Lula é candidato e que eles estão em maus lençóis existe esse esforço pra unidade que pra mim pra nós do PCdoB sempre foi algo importante o que eu ia dizer é justamente que basta ver que a única candidatura que sempre fala é ou não é é a minha porque justamente por nós sabermos que o tema da unidade é um tema central né e isso ser superior pra mim as divergências que nós tenhamos né as virtuais divergências que nós temos pra mim são menores do que a unidade que eles têm pra destruir o Brasil o Brasil Música Legenda Adriana Zanotto